Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Para quem não conhece a Tapera Tapera, somos espaço cultural, instituição sem fins lucrativo. Nossa principal atividade é a realização de eventos, tais como esse que vocês estão presentes hoje. Também temos uma parte de biblioteca pública e gratuita de empréstimo, uma parte de livraria. Inclusive, estamos com uma mesa com alguns livros do Cláudio Willer e outros afins aqui na frente. Quero agradecer especialmente a presença do Willer, acredito que primeira vez aqui na Tapera. Ah, não, engano meu. A presença do Matheus. Além dos lançamentos, tem uma palestra minha, uma palestra que eu dei sobre o livro, coisa de dois anos atrás, um ano e meio, que está disponível, o vídeo foi gravado, está disponível não no YouTube, no Vimeo, eu acho. Foi a minha estreia de Tapera Tapera. Muito obrigado por me corrigir. Agradeço também ao Matheus e ao Gabriel, da editora Córrego, que também tem livros lançados do Willer e outros poetas. E passo a palavra a vocês. Um bom evento. Bom, obrigado a vocês por terem vindo hoje a Tapera Tapera, por terem aberto o espaço, principalmente ao Willer, que desde o começo topou essa conversa de hoje. E dá uma contextualizada de que essa conversa faz parte da minha intervenção no Arte Passagem, que é um projeto que eu toco com o Ilê Sartuzzi há algum tempo. O Arte Passagem é uma ideia de intervenção artística numa galeria comercial aqui do centro, aqui do lado, na 7 de abril. A gente, periodicamente, convida artistas para intervirem e pensarem o espaço, o contexto. E a minha intervenção, que abre amanhã, é basicamente pautada no Acaso Objetivo, no livro do Breton e toda a pesquisa a partir dos textos do Willer sobre esse assunto. Então, mais uma vez, Willer, superobrigado por estar aqui e bora lá, vamos começar. Uma satisfação, Matheus. Prazer estar aqui novamente. Obrigado por virem. Em 2000, 2001, por aí, fomos chamados, o Roberto Piva e eu, para nós apresentarmos na Unicamp, era uma programação de encontros de poetas com o público, o que é uma boa coisa de as universidades fazerem, deveriam fazer sempre. e fomos apresentados pelo Paulo Franquete, lemos nossos poemas, conversamos. Num dado momento, alguém do público perguntou para o Piva qual é a sua relação com o surrealismo. O Piva, simplesmente, ele andava com aquela mochilazinha, tirou da mochilazinha os manifestos do surrealismo, não essa edição aqui, que ainda não havia saído, a anterior da Brasiliense. abriu e leu do último dos manifestos de André Breton. Os grandes transparentes. Talvez o homem não seja o ponto de mira do universo. Podemos nos permitir a suposição de que, acima dele, na escala animal, há seres cujo comportamento lhe é tão estranho quanto o seu pode ser para a efeméride, é aquele insetinho que dura um dia, sai do ovo, procria e acaba, quanto a efeméride ou a baleia. Nada se opõe necessariamente a que tais seres escapem de modo cabal a seu sistema de referência sensorial, graças a uma camuflagem da natureza que se quiser imaginar, mas cuja possibilidade é formulada unicamente pela teoria da forma, ou seja, pela gestalt e pelo estudo dos animais miméticos, camaleão, etc. Não há dúvida de que essa ideia se oferece o mais amplo campo especulativo, embora ela tenda a colocar o homem nas mesmas modestas condições de interpretação de seu próprio universo que a criança que desfecha um pontapé num formigueiro e, em seguida, se comprasa em interpretar uma formiga vista pela parte de baixo. Se considerarmos as perturbações do tipo ciclone, das quais o homem não pode ser senão vítima ou testemunha, bom, um parêntese, perturbações do tipo ciclone e tal, mas essa é a erupção vulcânica, sim, agora ciclone, o homem não é o causador, mas, pô, aqui nós estamos piorando isso, estamos, né? Ou as do tipo guerra, a respeito das quais são formuladas das versões notoriamente insuficientes, não será impossível, ao longo de uma vasta obra, a qual sempre deverá presidir a mais ousada das induções, aproximarmos-nos a ponto de torná-las verossímeis da estrutura e compreensão de tais seres hipotéticos que se manifestam obscuramente a nós no medo e no sentimento do acaso. É meu dever fazer notar que não me afasto sensivelmente aqui do testemunho de Novales. Vivemos, em realidade, num animal de que somos os parasitas. A constituição desse animal determina nossa vida e vice-versa. E que mais não faço que concordar com o pensamento de William James, o grande pensador, filósofo, de um lado do utilitarismo, de outro lado um pensador do sonho, da poesia, da criação. Quem sabe se, na natureza, não ocupamos, junto a seres de cuja existência sequer desconfiamos, o lugar ocupado pelos cães e gatos que em nossas casas vivem ao nosso lado? Volta a Breton. Os próprios homens da ciência não contradizem, em sua totalidade, semelhante opinião. Dois pontos. Ao redor de nós, movem-se, talvez, seres construídos de acordo com o mesmo plano que nós, mas diferentes homens, por exemplo, cujas albuminas sejam em linha reta. Assim fala Emílio de Clot, antigo diretor do Instituto Pasteur, 1840, 1904. Então, o Piva leu esse trecho do Breton, para esclarecer a relação dele com o surrealismo, o Piva tinha completado, naquela altura, a poesia xamânica dele, já tinha publicado Ciclones. Aí, ao fim dessa leitura, ele pegou e fez assim, o que, caboclo? E fez uma saudação assim. Bom, da parte do Piva, é muito natural, mostra que ele é um bom leitor. Agora, da parte do Breton, poderia ser meio paradoxal, quer dizer, o cara não é materialista. Agora, mais adiante, no manifesto seguinte, esse é o do surrealismo, esse aqui é o prolegôminos, um terceiro manifesto do surrealismo ou não, depois tem o último, do surrealismo e suas obras vivas. Em que, diga-se passagem, Breton fala umas bobagens sobre James Joyce? Exatamente por Breton ser grande, eu critico alguns aspectos e algumas posturas dele. sobre o âmago do problema, que é o das relações do espírito humano com o mundo sensorial, o surrealismo se põe de acordo com pensadores tão diversos quanto Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin foi um discípulo de Saint-Yves d'Alvédia, que foi o criador da Ordem dos Eleitos Correm, uma daquelas ordens esotéricas do final do século XVIII, a qual Gerard de Nerval era filiado. Então, o Louis-Claude de Saint-Martin foi discípulo dele, membro dessa ordem, e escreveu livros e livros e livros, é considerado, é intitulado como O Filósofo Oculto, todos os livros sobre pensamento analógico, relações de macrocosmos e microcosmos, tudo isso, e que foi uma grande influência para Novales e para os românticos. Pensadores tão diversos quanto Louis-Claude de Saint-Martin e Schopenhauer. Bom, vocês sabem que Schopenhauer era, além de pessimista, um idealista desenfreado, que era um dos que acham que o mundo é uma... é um produto dos sentidos, não é? Cada um mundo com vontade e representação, quer dizer, a vontade e a representação são nossas, não são do mundo, não é? Nisso de julgar como eles que devemos tentar compreender a natureza a partir de nós mesmos e não nós mesmos a partir da natureza. Quer dizer, nessa altura, ele deu um chute no cientificismo, não é? Pena ou não dispor desse texto, quando eu dava aula na psicologia da USP, que tinha, naquela época, em 1970, bastante alunos que, por uma interpretação equivocada do marxismo, ou especialmente determinista do marxismo, achavam que deveriam ser behavioristas. A consciência é hipifenômeno, tudo é determinado por estímulos externos e por aí afora, não é? Eles achavam que isso tem algo a ver com o pensamento dialético, mas, enfim, não é? Quer dizer, aqui o Breton diz o contrário. A natureza que tem que ser compreendida a partir de nós. Novales dizia isso. Novales dizia que, se você conhecer a subjetividade, você, sujeito, você vai conhecer o universo. Por quê? Isso é pensamento analógico, adotado pelos românticos. O macrocosmos, que é o mundo, e o microcosmos se correspondem. Então, a partir do microcosmos, você vai entender o macrocosmos, ou vai captar, digamos assim, intuir, captar poeticamente. Isso foi o empreendimento intelectual de Novales, de Schelling, de Schlegel. Schlegel é difícil, estou lendo alguma coisa dele, também é escrita de fragmentos. Novales é extremamente palatável. Tem filósofos que discutem, bons, inclusive, essa questão de se Novales era de uma especial influência sobre Tom, junto com o resto da relação geração romântica, se Novales era um filósofo ou um místico. Ora, porra, né? Ambos. Não tem isso de ou, ou. Entende? Embora ele tenha lido Jacobeme, só no final da vida, pouco antes de morrer, aos 29 anos, o bando de teosofistas seguidores de Burme, Bader, todos eles, ele conhecia, né? Entende? Então, é a filosofia se alimentando de doutrinas, digamos assim, herméticas, místicas, e vice-versa. Novales também era um cientista, né? Mineralogista. O Breton tem um estudo sobre a alma das pedras, quer dizer, quando você acha pedras, elas vão te revelar o que você é. Entende? Quer dizer, a mineralogia de Novales era científica, ele trabalhava com isso, Era o modo vivente dele, inspecionava Minas e tal, e ao mesmo tempo era visionária, não é? Bom, voltando ao tentar compreender a natureza, isso, prossegue Breton, não o leva ao homem de modo algum a compartilhar a opinião de que o homem goza de uma superioridade absoluta sobre todos e mais seres, ou, por outras palavras, que o mundo nele atinge a perfeição. tipo denunciado que seria imediatamente endossado não só pelos rolistas em geral, mas principalmente pelos ambientalistas, não é? Quer dizer, sem dúvida alguma o postulado mais injustificável e o mais insigne abuso que se deve atribuir ao antropomorfismo. eu vou iniciar os ambientalistas com a hora que eu consegui achar alguns que queiram conversar comigo com isso aqui. A esse respeito, muito pelo contrário, sua posição se conciliaria com a de Gerard de Nerval, tal como vem exarada no célebre soneto Versos Dourados. Em relação aos outros seres, dos quais à medida que desce a escala que ele próprio construiu, ele consegue apreciar cada vez menos as aspirações e os sentimentos, o homem pode servir-se do pouco que sabe de si mesmo a fim de compreender aquilo que o rodeia. Aí ele diz que o instrumento para isso é a intuição poética, não é? Reitera, nesse último manifesto, o que os bons comentadores surrealismos observam, que o surrealismo não é escola, corrente de arte, é meio de conhecimento. Não é? uma qualidade do Breton que eu aprecio é ele ser paradoxal, não é? Quer dizer, a ideia de coerência lógica, ao mesmo que ele ficava cobrando coerência surrealista e defenestrando membros porque não estavam sendo coerentes e tal, ao longo da obra dele, você vai encontrar toda sorte de contradduções e paradoxos. A melhor é, sem dúvida alguma, ao Vasos Comunicantes, do qual eu vou falar daqui a pouco, não é? Alguma coisa. No segundo manifesto do surrealismo, essa edição é boa, mais completa que a da Brasilense, mas tem um erro editorial. Eles pegaram as notas de rodapé e transformaram em notas de fim. então, o que no texto original é texto de dois andares, vira um texto de um andar só. Agora, tem um trecho de dois andares onde os dois andares se contradizem. Um dos trechos de do segundo manifesto, em que ele debate com o Partido Comunista francês, e pontifica sobre Marx e materialismo histórico, o rodapé, quando se pensa, por outro lado, no que astrologicamente se exprime no surrealismo de influência uraniana, muito preponderante, como não desejar, do ponto de vista surrealista, que apareça uma obra crítica e de boa-fé consagrada a Urano. E aí, ele fala sobre a conjunção de Urano com Saturno, que ocorreu de 1896 a 1899, e que não é senão a intervalo de 45 anos, dessa conjunção caracteriza o céu de nascimento de Aragón, o de Eluar e o meu próprio. E aí cita o autor de Astrologia. Bom, a Astrologia, no sentido mais interpretativo, mais estrito, seria uma aplicação do pensamento analógico. Uma interpretação bastante limitada, a meu ver, agora o Breton realmente fazia mapa astral, tudo isso, quer dizer, porque então você tem uma escrita celestial, consistindo nas posições dos planetas, e nas casas, no movimento cósmico, e sua relação com o microcosmos que seríamos nós. Quer dizer, é o mais puro exercício e mais direto de pensamento analógico. Bom, no Vasos Comunicantes, que é o livro no qual ele formula a ideia de acaso objetivo, é como eu gosto de, eu falei que eu gosto do Breton por ser paradoxal, eu gosto também de dar palestras paradoxais, por quê? Não sei se ficou evidente ou se ficou perceptível, com essa explanação que eu dei, eu acabei de destruir a ideia de acaso objetivo. Pelo seguinte, pô, se você está num mundo mágico, você está num mundo mágico, pronto, entende? quer dizer, não tem, não cabe essa ideia de uma exceção, aquele momento em que o desejo se projeta na realidade, e que é o acontecimento do acaso objetivo. Você está o tempo todo no mundo mágico, você está o tempo todo no campo do mito, só que você não está percebendo. frequentemente ao dar curso de surrealismo, eu levo, vocês querem surrealismo, então está aqui, e trago alguma compilação de narrativas de índios. Coro dos Espíritos, da Betty Millen, por exemplo, ou outros. Os próprios surrealistas fizeram tais compilações. Benjamin Perret, com livro sobre mitos e lendas da América, não é? Pierre Mabille, principalmente, Lémy Roard de Merveille, numa perspectiva comparativa, que ele põe mitos e relatos arcaicos, material de antropologia e obra literária, e vai mostrando, claro que começando com Alice no País das Maravilhas, de Luiz do Esquerro, e vai mostrando as correspondências. Quer um mundo surrealista? Vai num povo, numa sociedade arcaica, tribal, algo assim, em termos, tem muitos mundos surrealistas, então, mas, de qualquer forma, se você adota a visão mítica de mundo, a categoria acaso-objetivo deixa de fazer sentido, porque o acaso-objetivo é um fenômeno que, na verdade, está acontecendo o tempo todo. Quer dizer, não é mais um Estado ou uma situação de exceção. Entende? por mais que nós sejamos surpreendidos pelas manifestações do acaso-objetivo, e daqui a pouco eu vou falar disso. Ah, uma coisa, o Breton cita o soneto devia ter trazido e não trouxe, versos dourados do Gerardo de Nerval. Ele não está por aí, não é? Não, não tem versos dourados do Nerval ao alcance da mão. É honra fera. Na pedra, um espírito puro medra. Meu Deus, tudo é sensível. Entende? Quer dizer, trechinhos, eu sou mau memorizador. O Piva, que era bom memorizador, teria sabido de cor. Cadê? Está tudo vivo. Na pedra, na parede, na planta, no animal, tem, em todo lugar, tem espírito. Se ele pega o versos dourados, o Breton do Nerval como referência, o que que são os grandes transparentes? Em primeiro lugar, não são grandes. Pode ser grandes, pode ser pequenos, pode ser microscópicos. Entende? Sabem o que que me ocorre diante dessa ideia de dos transparentes bretonianos, tem uma religião, a religião popular chinesa, japonesa, o shintoísmo, que, segundo alguns autores, teria 3 milhões e 200 mil deuses. Então, são os transparentes, não é? Então, aí, eu já vi, também, em texto respeitável, constar que são 6 milhões de deuses. É claro que entra-se na cifra do não captável pela nossa consciência, que nem não sei quantos trilhões de páginas que são captadas pelo Google, trilhões, é uma quantia que não entra na nossa consciência. Então, tem, digamos, o Deus da árvore que fica aqui na frente, e vamos realmente tratar bem essa árvore, tem o Deus, o que mais que teria caráter divino para o shintoísmo. Ah, aí é Deus também, o Deus tapera-tapera, os deuses relacionados a cada um desses ótimos livros, enfim, tudo é sagrado, ou como diz a epígrafe, que é de Pitágoras, do Verso Dourados, ó céus, tudo é animado. Bom, o paradoxal no Breton é que o tempo todo ele investe contra misticismo, idealismo, dualismo, a crítica dele a Freud, no Vaso Comunicantes, é que Freud, segundo ele, é platônico. Por quê? Porque separa o mundo consciente da vigília, do estar acordado, e o mundo do sonho, que é a tese sustentada no Vaso Comunicantes, é um único mundo, quer dizer, esse dualismo que Breton vê no Freud, o leva a chamar Freud de platônico. É engraçado a correspondência entre Breton e Freud, foi publicada como apêndice do Vaso Comunicantes. O Freud leu, tremenda figura o Freud, respondeu, retificou algumas afirmações sobre o que o Freud teria lido ou não, livros sobre o sonho que o Breton achava que o Freud não conhecia, o Freud falou que conhecia sim, e não tinha na edição que o Breton leu do Interpretação dos Sonhos, uma tinha em outra e tal, e não toma conhecimento dessa crítica. Agora, sobre Platão, bom, Platão é grande. A gente fica simplificando Platão, um bom estudioso de língua, literatura e cultura grega, o Torrano, tradutor de Exíldo, Hésquilo e tal, eu perguntei o que ele achava, ele me falou, Platão é polifônico, e é todo contraditório. não é? A república, vocês já viram? Eu tenho, é assim, não é? Não dá para simplificar o Platão. Agora, e chamar Freud de platônico é duplamente inadequado, não é? sobre Platão, tem um autor magnífico, Gustav Roque, autor tem, pela perspectiva de maneirismo e maneirismo na literatura, que é uma edição mais recente. Ele mostra que o Leonardo da Vinci, no lado visionário do Leonardo da Vinci, realmente, influenciado por Marcílio Fittino, tradutor do Corpus Hermeticum, pelo neoplatonismo da Academia de Florença, não é? que iria a realização da ideia ou a projeção da ideia platônica na obra de arte. O que tem muito a ver com o Leonardo da Vinci, citado por Breton, e também, nesse sentido, entendido por Paulo Valéry, que escreveu bastante sobre ele, citado por Breton, aquela história de olhar parede, olhar mancha na parede e começar a enxergar formas. Breton recomenda isso também, citando muito apropriadamente no Amor Louco, que é uma obra de expressão do acaso objetivo, olhar as nuvens. É engraçado, não é? Poeta nas nuvens, Nefelibata, com o cara desligado, que não está muito aí para a realidade, é o contrário, não é? olha para as nuvens, o que vai acontecer? Um encontro, e segundo Breton, uma superação dialética, da contradição entre subjetividade e objetividade. Ele adorava testes projetivos, não por acaso, um dos intelectuais que ele mais respeitava, Pierre Mabille, criou um teste projetivo. Também era psicólogo, além de ter sido um grande linguista. Pierre Mabille, ah, eu vou explicar onde que eu acho que o Breton, em certa forma, virou o fio. Para chegar aos grandes transparentes, que, como está evidente, aqui tem gente que tem estudado surrealismo com regularidade e tal, contradiz, digamos, assim, aquele lado que não vamos negar e que é importante, de materialista e materialista histórico do Breton. Quer dizer, na verdade, Breton representa, representa, principalmente, a capacidade de criar uma grande obra literária. Quer dizer, Nadjá, o amor louco, o arcano 17, as poesias, que é grande, representa uma capacidade de escrever ensaios paradoxais e se contradizendo. Bom, no último manifesto, tem, né, um, parágrafos dele, não vou ler tudo agora, como eu vou dar um curso surrealismo semana que vem, venham, inscrevam-se, mas, de todo modo, está no meu blog, vai ser no Corpus Nômades, de todo modo, onde é que eu estava? Ah, a questão do Breton materialista histórico, né? É, e também é o idealista platônico. Agora, esse magnífico Gustav Roque, ele mostra que o que Leonardo estava pretendendo fazer, nessa etapa mais visionária dele, assim como todos aqueles artistas que transitaram do neoclassicismo renascentista para um maneirismo, era realizar a ideia platônica, projetar na realidade. Entende? agora, Platão tem a grande qualidade de se encontrar algo e encontrar o contrário desse algo também, né? Quer dizer, a designação pelo Torrano como polifônico é correta. Platão pegou um momento de confronto entre um racionalismo grego, a crítica ao mito, né? Dos primeiros filósofos, e de um pensamento mítico e mito poético, né? Os primeiros filósofos, alguns, Parmênides, inclusive, ficavam brigando com Homero, não, isso não pode ser, bobagem, mentira e tal, cadê? Ele criou uma obra gigantesca, explorando as possibilidades dos dois campos e vendo onde que poderia haver uma conciliação, um entendimento, qualquer coisa de Platão que vocês encontrarem, vocês também vão encontrar o oposto no Platão, né? Mas, vasos comunicantes, né? A crítica do Breton ao Freud por ser dualista, enquanto que realidade e sonho se constituem em unidade. O conceito de acaso objetivo é formulado no vaso comunicantes, já vinha ocorrendo antes os fenômenos acaso objetivos, mas não com esse nome, ele cita um trecho de Engels, que, segundo Marguerite Bonet, organizadora da obra completa do Breton, não está no Engels, Engels nunca disse isso, definindo o que seria o acaso objetivo, objetivo, o encontro da necessidade e da realidade, não é? O gozado é que, na conversa do Breton com o Trotsky, o Trotsky divergiu da ideia da causa objetivo, não é? de 1937, discordou, mas comentou, bom, você cita Engels e tal, eu tenho, daqui a pouco, ou outra hora, a gente vê esse trecho do diálogo de Breton e Trotsky, tem também naquele livro Breton e Trotsky, bom, a gênese do conceito de acaso objetivo é sensacional, em 1930, Breton estava completamente louco, estava possuído, me espanta como alguns dos surrealistas ainda aguentavam, alguns muito bons e que continuaram respeitando o Breton foram saindo de fininho, não é? Jaco Prever, que é grande, René Char, um poetão, não é? Por causa de conflitos interiores, o mais externo evidente era essa questão de como é que ficava a relação de surrealismo com materialismo histórico, o marxismo, que partiu de um raciocínio muito simples, o surrealismo é uma revolução no plano simbólico, no plano do espírito, o que aconteceu na União Soviética é uma revolução no plano político, então os dois devem ser um só, Breton insistiu nisso, ou deve haver uma conciliação entre os dois, breton insistiu nisso, deixa eu achar aqui o posição política do surrealismo, a famosa frase que é o situação surrealista do objeto, que esse é fácil de alcançar e é um dos textos em que ele expõe mais detalhadamente a causa objetivo, bom, eu vou citar de memória, para nós, o transformar a vida, o mudar a vida de Remboi, o transformar a sociedade de Marx, são uma só palavra de ordem, está aqui, eu mudaria essa redação onde mudar a vida e transformar e transformar a sociedade, eu mudaria para mudar a vida e transformar a sociedade, a sociedade, porque depois com toda a diversidade, paradoxos internos, de certa forma foi o que com enormes resultados, os BITs fizeram, não é? Nem tanto por haver ou não haver um comprometimento, um engajamento com organizações políticas, mas pela enorme diversidade desses comprometimentos ou ausências de comprometimentos, o que não impediu que a BITs trouxesse esse resultado em matéria de realização da revolta e projeção da revolta como rebelião política, não é? A gênese do acaso objetivo. A propósito de Bertão é um paradoxal, ao mesmo tempo ele escreve um poema sublime como União Livre, o posto mais acessado do meu blog, a minha tradução do União Livre, o que eu acho muito bom. e se envolve nas mais paranoicas discussões sobre quem não é surrealismo, cadê um ponto baixo, realmente baixo do surrealismo, foi aquela história de brigar enquanto Antônio Artaud e ir em zoar a encenação que ele estava fazendo do Strindberg, O Sonho. Artaud também queria fazer o Sonata Fantasma, ou Sonata Espectral, tem várias traduções do Strindberg, que marca a virada dele de autor realista, um realista psicológico de senhorita Júlia, para um autor, digamos assim, fantástico, simbólico e tal. Artaud montou O Sonho de Strindberg, eu li O Sonho, eu acho inviável teatralmente, é demais, o Strindberg estava louco, entende? Agora, tem uma coisa que eu descobri, eu quero publicar livro de surrealismo, porque eu tenho algumas novidades, além de algumas que estão, alguém já deve ter escrito também, quer dizer, a gente não é o centro do mundo e a bibliografia é enorme, assim como eu tenho umas novidades de interpretação por aqui, pelo menos, até onde alcançamos, na minha bibliografia de surrealismo, quando eu faço o paralelo entre o asno apodrecido do Salvador Dali, da paranoia crítica, que você está olhando aquilo, vendo, e aí vai ver outra coisa, e o poema da carniça do Baudelaire, não é? Mas é tão óbvio que alguém já deve ter feito essa comparação, não é? Mas, em todo caso, onde é que eu estava mesmo? Nada com o automatismo. Ah, no Vasos Comunicantes, não é? Ah, no Strindberg, o Zoar e o Arthur. Realmente, foi um ponto baixo. Breton depois reconheceu, se explicou, ele e o Arthur voltaram a se corresponder, mas, a partir de 1936, para vocês. Agora, tem um livro do Strindberg que me faz mal ler, Inferno, que é o Strindberg completamente louco, pegando tudo como indício de que vai acontecer alguma coisa horrorosa, que vai dar mal, e que são esoteristas e tal, alguma seita com a qual ele se indispôs e que está perseguindo ele. Curiosamente, é o discurso do Antônio Arthur também. Os caras estão querendo me pegar, foi uma conspiração, aconteceu em Marseille, me golpearam nas costas, os bruxos com os quais ele se indispôs, está no Van Gogh também, o tempo todo, batendo nessa tecla. agora, é o amor louco, as avessas. Que o amor louco, o mundo transformado em floresta de indícios. Breton entra num bar, vê uma mulher linda, maravilhosa, está escrevendo uma carta, pô, como eu queria que essa carta que ele está escrevendo fosse para mim, era para ele, porque ele não sabia disso, mas a mulher conhecia, tinha um primo que conhecia o Breton e tinha apresentado as obras do Breton para ela. Antes, tem o episódio da Ondina, e se Londina, e se Londina, que se janta, aqui a Ondina. Que ele toma como exemplo de beleza convulsiva. a Jaqueline Lambar, o trabalho dela era ser dançarina de aquário, ou seja, uma Ondina, entende? Todo amor louco é assim, cadê? Tudo, o Breton descobre que o primeiro passeio noturno dele com a Jaqueline, amor louco é onde tem os trechos mais bonitos sobre olhar para as nuvens, como síntese ou superação da contradição entre subjetividade e objetividade. Ele descobre que o encontro e o trajeto já estavam mais ou menos descritos ou anotados num poema escrito 11 anos antes, Girasol. Girasol é um símbolo bom, para o Ginsbeck também, enfim, é onde diferentes correntes poéticas podem se encontrar. Agora, onde tudo é anúncio do maravilhoso, da realização do desejo, quer dizer, a realidade vai te dando sinais, alguns sinais curiosos, ele e Breton estavam naquela época numa tremenda ressaca, na época em que ele escreveu Vazos Comunicantes, de não ter dado certo com a Cisane Mizar. Mulher maravilhosa e amada, a qual ele se dirige no final de Najat, tipo, com você vai dar certo e tal, e aí faz uma linda prosa poética. Ela não quis saber dele ficou com o Emanuel Bell, que era um ensaísta, militante político e tinha grana, né, e o Breton não tinha nada, isso machucou profundamente o Breton. Agora, o que ele fala sobre amor único e tal, o poema do União Livre é para uma outra mulher, A interpretação do Henri Beard sobre o episódio do encontro de objetos em que o Breton encontra, acha uma colher que ele fica olhando e aí se torna o sapato de cinderela, que é um símbolo da transformação, o Beard comenta, não, mas isso aí é a história da relação dele com a Susana Mizar, ao contrário, que a cinderela era pobre, e é achada por um príncipe. Agora, o Breton era pobre e a Susana Mizar larga ele. E nessa cena, quando ele descobre esse objeto, a colher sapato, ele não sabia, mas depois ele soube e comenta no Amor Louco, a Susana e o Emmanuel estavam por lá e estavam vendo ele. Cadê ele, mais o André Derrame, que estava com ele, mais a Susana e o Bert formavam um X. Isso está no Amor Louco. Cadê? Também tem esses signos de que vai dar ruim. Entende? Agora, o predominante é o maravilhoso. Cadê? Então, onde eu estou querendo chegar é que Inferno de Strindberg e O Amor Louco do Breton são opostos complementares. No plano da vida real, pode ser os dois ou os dois se misturam. Nesse mundo de grandes transparentes não tão bem intencionados ou com os quais nós não estamos conseguindo nos relacionar tão bem. Bom, enfim, o acaso objetivo surge porque aí ele vai cortar o cabelo e está impressionado com a da Lila do Sansão e um Sansão, Sansão exilado, amigo dele, escreve uma carta sobre atividade antirreligiosa do no surrealismo e a coincidência do quadro do Gustavo Morro, que é um pintor que ele amava, e ter a da Lila e ter o Sansão e, ao mesmo tempo, o Sansão escrever essa carta que tratava exatamente do que ele e o surrealista estávamos discutindo na noite anterior a ele receber a carta, então, a partir daí que ele desenvolve a ideia de acaso objetivo, que, na verdade, estava acontecendo o tempo todo e já está em Nádia, não é? Vai ser utilizado como categoria no amor louco e depois vai ser abandonada. ele deixa de lado a causa objetiva. Depois, o amor louco não usa mais essa categoria. Por quê? Por quê? Se você está num mundo que, na verdade, está cheio de grandes transparentes, se o mundo é mágico, a categoria não cabe, ela é racionalista demais. É uma última tentativa de se entender com o materialismo histórico, embora Breton nunca tivesse admitido isso, simplesmente descartou a causa objetivo. E a Almeida continuou, continuou o pensamento mágico, final da sublime, final de Arcano 17. Ele está lá, vai subir a torre de Sanjac, subida iniciática, uma torre, uma torre cheia de sentidos, Nicolás Flamel teria morado lá. O Breton, materialista supersticioso, muito, aliás, mas, pô, Nicolás Flamel, não, a questão não é a riqueza dele, é a Fortuna Espiritual, que é a realização alquímica, pô, segundo Alexandrian, também surrealista, autor em História da Filosofia Oculta, e o Alexandrian não é pouca coisa, é uma fonte respeitável, não teve isso de alquimista Nicolás Flamel, é mito, quer dizer, o cara ficou muito rico com especulação financeira e inventaram isso, colou que ele sabia fazer ouro, entende? Mas, enfim, para o Breton, não. Tem a Rui Nicolás Flamel, logo atrás da Torre Saint-Jacques, que é de onde saiu, assisto um filme maravilhoso do Bunuel, A Via Láctea, saiam as peregrinações para Santiago de Compostela, mas isso aí vai ser outra palestra. Agora, antes, ele descobre o livro do Richard, onde ele achou a foto do Gerard de Nerval, escrito Eu Sou Um Outro, precursora do Rimbaud, o Eu é Um Outro, a formulação do Rimbaud é melhor, mas, enfim, e aí, ele conhece alguém, um rapaz que vem falar com ele, e Breton termina o livro dizendo que está firmemente convencido que encontrou o Gerard de Nerval. pessoalmente, teve com ele e falou com ele, antes de subir na Torre Sem Jaca, onde ele fica lembrando do poema do Apollinaire, uma daquelas panorâmicas de Paris. Enfim, o surrealismo, como vocês podem ver, é muito, quer dizer, eu falei só no Breton, devia ter falado mais no Pierre Mabila, que se declara, ah, o que aconteceu com o Breton, na minha opinião, interpretação minha também. Ele conhece o Pierre Mabila, um sábio, o polímata, que conhecia tudo, médico, fez o parto da filha dele, e tal, porra, desculpem eu ter esquecido de desligar esse objeto, coisa que eu farei imediatamente. Pronto. O Mabil, isso o Breton conta no prefácio do Mirroir de Merveilleux, Espelho do Maravilhoso, do Mabil, que é um livro magnífico, levou o Breton, quando o Breton foi visitar a Martinique, para um culto de vudu, quer dizer, o Breton se iniciou em vudu, quer dizer, é uma interpretação, foi muito bem explorada pelo Marcelo Marcos Fonseca no São Paulo Surrealista, o Breton baixa em São Paulo, leva ele a uma casa de santo e faz a cabeça dele, e eu acho que isso influenciou, tem a ver com o descarte do acaso objetivo, porque, se você está no mundo mágico, a categoria deixa de fazer sentido, é uma categoria bem ambivalente, por mais que nós a tenhamos celebrizado, a história do caminhão de mudanças, que é típica, o 66, o Piva e o Bichelli estão lá na Rio Branco, quase Henrique Holland, naquele finalzinho, de meio barra funda, meio caminho para a Zona Norte, passam um caminhão de mudanças, uma mudança assim, dos piores, com aquele bando de imóveis sacolejando, aí tem duas versões, uma de que saía um lençol esboaçante de um dos armários daquele caminhão, outra que não, que não tinha lençol nenhum, e as duas versões, uma do Piva, olha isso, é a alma do André Breton, do Bichelli, olha isso, é o fantasma do André Breton, aí, eles leem nos jornais, no dia seguinte, que o Breton teria morrido naquela hora, quatro da tarde, daquele 26 de que? Hoje, é hoje, não é, porra? Salve, Breton. Agora, o não descontaram as quatro horas de fuso horário, mas, enfim, continua valendo, não é? E, quer dizer, teria que ter sido certo se iria ser ao meio-dia, não é? Para dar quatro da tarde lá, mas isso é de só menos. aí constata-se que no primeiro Manifesto Surrealismo, Breton, sobre a morte, ele diz, olha, quando eu morrer, eu quero que eu seja transportado num caminhão de mudanças, não é? Entende? Aí tem esses pentelhos, não é? Uma transportadora Breton, que ficou enfiando propaganda nos canteiros da Avenida Reboça, recentemente, você vai procurar Breton, ver transportadora e fábrica de imóveis, mas acho que não deu certo, tomara que não tenha dado, que ultimamente não tem sido visto, é mais uma coisa de empresário brasileiro megalômano. Entre tantos outros casos, alguns eu conto aqui, o livro Autografado no Cebo, de alguém que morreu, e que, enfim, tem todo um encadeamento de histórias na minha narrativa em prosa no Volta, quer dizer, então, a caso objetivo, para completar essa parte da palestra, e se vierem ao meu curso, já preparem perguntas, ou não, eu tinha alguma coisa importante para dizer, tinha duas, duas, para fechar bem, uma, o Mabie, que no prefácio do Espelho do Maravilhoso, Mirroard, Merveilleux, faz profissão de fé firmemente no realismo medieval. O que é o realismo medieval? acho que é o nominalismo, mas é o contrário, está bem explicado no Borges, é a crença que o símbolo determina a realidade, quer dizer, a realidade, ela é uma projeção da palavra, do símbolo, é puro pensamento mágico, mas não de todo desprovido de sentido. Por quê? Porque se você não tiver as palavras, os referentes, você não vai ter a realidade. Ela se torna uma massa informe, se não for denominado nesse sentido, é a palavra que produz a realidade. Breton sempre achou isso, paradoxalmente, ao lado do materialismo histórico e tudo isso. Junto com o primeiro manifesto, ele escreveu o discurso de Le P. de Realité, discurso sobre a pouca realidade, ou, como é mencionado nessa edição aqui, sobre a escassa realidade, onde ele diz que enunciados medíocres, fazem uma realidade medíocre. Ou seja, o que é falado produz realidade. É pensamento mágico. Outra coisa, essa questão do surrealismo e conhecimento, para completar, eu que ia falar 43 minutos, é, Jaqueline Chenier-Jondron. Não, porque tem gente que fica contrapondo um pensamento objetivo, com fundamentação científica e tal, surrealismo, só que a fundamentação científica deles é de ciência aristotélica. Isso é lindo. James Clifford, desse livro, é uma coletânea da Jaqueline Chenier-Jondron, que tem um bom livro sobre surrealismo traduzido, editado aqui pela Martins Fontes, é preciso ler o diário de viagem que Breton faz no fim da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, nas reservas dos índios Hoppe e os poemas publicados por ele na plaquete Oceania para André Olive, em 1848. James Clifford avança a ideia de que uma das formas do surrealismo é etnografia. Isso é lindo, não é? Quer dizer, se você faz antropologia, antropologia cultural, etnografia, você está fazendo surrealismo. Não por acaso, Lévi-Strauss e Breton se davam bem. Se vocês pegarem o Tristes Trópicos, que, para mim, é uma das grandes obras literárias do século XX, vocês vão ver os relatos de viagem do Lévi-Strauss, no meio, ele enfia uma reminiscência de Europa e tal, que são prosa bretoniana. Tem trechos, a Chenier-Jondron cita um, dele falando de exposição de objetos de povos tradicionais, sociedades tribais e tal, que são prosa poética, que podia ser subscrito pelo Breton. Entende? Voltando aonde eu comecei, vocês querem surrealismo? Vão aos relatos de povos tradicionais, tribais, arcaicos, está tudo lá. visão mítica de mundo. A questão da relação de surrealismo com ciência. Ele menciona as epistemologias não cartesianas do Gaston Bachelard, que foram importantes em geral. Freud, evidentemente, sobre isso e, para mim, o momento iniciador do surrealismo, sabem qual foi? Breton, durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhando como residente num hospício, junto com a Ragon, foi onde eles se conheceram, no mensagem automático, ele homenageia a Shrek Notzing, um psiquiatra que achou que as manifestações, sintomas de perturbação mental, tinham valor estético. Cadê? O Breton estava lá olhando aqueles loucos e, de repente, teve esse lampejo, isso é bonito, tem valor estético. Uma vez, num documentário sobre o Arthur Bispo do Rosário, me perguntaram, mas isso é arte? É o contrário, não é? Para o Breton, seria muito mais arte do que arte de artista. Ele achava que o artista mais autêntico é o louco confinado em manicômio, porque ele não está sujeito às injunções do mercado, à crítica, essas coisas, quer dizer, ele está confinado, ao mesmo tempo, no plano da criação, ele é inteiramente livre. Tem alguma coisa sobre o nível de atualização científica do surrealismo? Breton, isso é do limite não frontier do surrealismo, limites não fronteiriços do surrealismo. Eu me esforcei de mostrar como há um racionalismo aberto que define a posição atual dos sábios, em seguida, a concepção da geometria, por consequência, da concepção da geometria não-euclidiana, depois de uma geometria, porém, de uma geometria generalizada, da mecânica não-newtoniana, da física não-maxwelliana, não poderia faltar de corresponder um realismo aberto ou surrealismo que arrasta a ruína ao edifício cartesiano-kantiano e perturba de ponta a ponta a sensibilidade. Quer dizer, nesse sentido, que surrealismo é um instrumento de conhecimento. Ah, isso é um tema para uma palestra mais longa, mas há o tempo todo uma tentativa de um lado de um rolismo, né, incluindo uma fascinação do Breton por par a ciência. Por exemplo, a admiração dele pelo Ritter, um meio cientista, meio filósofo que influenciou muito Novales e aquela geração romântica, era o cientista louco deles, né. E, de outro lado, aí, é claro, magnetismo animal, tudo isso, toda aquela zona cinzenta entre ciência e pensamento mágico, que foi importante para o romantismo, que o Breton cultuava, né, e a tentativa de chegar a um holismo, né, agora, um holismo da perspectiva surrealista, conciliando arte e ciência, né, chegando novamente ao saber total, como queriam os renascentistas, agora, onde, evidentemente, não é que a ciência tenha que se modificar, tem que ser relida, né, de um modo não cientificista. É curioso, isso o Aragon já chamava atenção no Treté de Estilo, o pessoal que criticava o irracionalismo surrealista, né, Treté de Estilo é década de 1920, pô, vocês falam em ciência, a nossa concepção de ciência é mais avançada que a de vocês, nós estamos sabendo mais de ciência que vocês. Aí, ela também aborda a questão da linguística, a autonomia do símbolo e cita o Benveniste, né, que também achava isso, entende, quer dizer, a subordinação do símbolo ao referente é Aristóteles ao referente externo, não é linguística moderna. Enfim, são temas para a gente examinar. Estamos satisfeitos por hoje? Muito obrigado. 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 Eu ia falar isso. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu queria fazer uma, perguntar sobre as reverberações do surrealismo na geração de vocês. Você, Piva, o Piva fala muito, usa muito o trecho do Breton em que ele fala de que a poesia é a orgia ao quêncio do homem, né? Então, essa interferência da poesia com a vida e o Piva também fala de que ele só acredita em poesia experimental a partir de uma vida experimental. Então, primeiro que você falasse sobre isso, sobre essas reverberações do surrealismo lá na década de 60, 70. E uma coisa bonita que eu acho do poeta do surrealismo ou do acaso objetivo é a questão da disponibilidade. Acho que o poeta... Isso é bodeleriano, planar, andar ao acaso e ficaria acontecendo coisas, né? Como dizia Breton, ser levado pelo vento do eventual. Como a gente fazia isso? se pegar fotografias da gente naquele período, confrontar com fotografia de geração bit e de surrealista do mesmo período, a gente é mais parecido com as fotos de geração bit. Surrealistas eram um tanto caretas. Agora, ao mesmo tempo, como leitura, como referência, como criação poética, é fundamental. O Piva, me lendo... O cara era um bruta leitor. Não só ele, tinha outros, né? Pô, me telefonando para ficar lendo trechos de Liberteu Lamour, do Robert Desnod, em 1962, pô, ele vai ser antenado assim. E essa relação com a cidade que vocês... O Giorgetti, vocês falam muito disso, da relação... Desse entorno aqui do centro, o Paribar, o Bar do Jeca, como que isso era importante para vocês, para vivenciar e escrever também? Aqui é divertido. Esse pessoal, a gente vinha, o Piva, especificamente, não gostava muito desse pedaço aqui, não. Vinha, às vezes, e tal. Ele gostava mais logo ali da Praça da República, porque tinha rapazes. Ele gostava de rapazes. Agora, o mais importante era sair andando por aí, ficar circulando pelo Paris até descobrir o que nós chamamos de cidade fantasma e que hoje é conhecido por Vila Maria Zélia. Descobriu um laguinho no Morumbi, que naquela época era semideserto e que atualmente é um parque. Fica andando, hoje não dá mais para fazer isso, pelo trecho entre a liberdade e o glicério, esconde sarzedas de baixo e tal. Hoje em dia, você anda por lá, fica andando assim, te matam, ou tentam te vender craque, ou ambas as coisas, mas, enfim, curtindo aquelas casas com água furtada, com aquele porãozinho, com uma janela, aqui, dando para a rua e como é que seria morar num lugar assim. Quer dizer, naquele tempo era poético. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar esse momento para conversar com o Cláudio, então, vou passar o microfone aí, quem quiser falar, só levanta a mão que eu levo. Fala seu nome, só por favor. Boa noite, meu nome é Ivan, eu queria perguntar para o Cláudio se tem algum local em São Paulo que ele acha que pode planar hoje em dia. O problema de São Paulo é que se tornou desagradável. eu vou lançar um livro de crônicas chamado o Gabriel e eu estamos preparando. Cadê o Gabriel? O Gabriel pediu desculpas a gente que está em um pouco mais de ele. o problema está a gente que está em esse livro. Ah, a gente está preparando, chama Dias Ácidos Noites Lisérgicas. Tem uns trechos sobre São Paulo, inclui de ver a fisionomia da cidade e tal, sobre efeito do LSD. e tem invectivas contra o Teatro Alpa. Fui lá porque tem espetáculos maravilhosos. Agora, aquele entorno, tem uma coisa repulsiva que você vê quando sai do Alpa que é o seguinte, um morrinho inteiramente coberto daquelas moradias precárias, né, de pobre na periferia e na frente olhando para o morrinho prédios que conseguem se construir, que se consegue construir naquele entorno do Morumbi, então, para a burguesia fazer de cara que está no Morumbi e ao mesmo tempo ter a segurança de morar em prédio e não em casa que vai ser assaltada, um olhando para o outro com a maior naturalidade. e a burguesia como se estivesse assim, normal e tal, bem que podiam tirar isso daí e tal, que é, São Paulo tem um monte de ângulos repulsivos desse tipo, né, que é, está agradando menos. Gostei das vezes que eu fui ultimamente para o Recife e está olhando pessoalmente mais a parte antiga da cidade está miraculosamente intocado. Em compensação, São Luís do Maranhão está deprimente, apesar do Centro Velho continuar lá e tal, uma porra. Como estragaram aquele lugar? Como o dinheiro faz mal nas mãos erradas, né? Última pergunta? Carlos, eu ia só fazer um comentário, que na verdade o repulsivo aí, não precisa ir para o Morumbi, né? O repulsivo está aqui na São Luís, está aqui na Ipiranga, está aqui na Augusta. Eu acho que a questão aí do Flamengo é no sentido do olhar, né? Tem um poeta, o Benedito Bérgamo, que me convidou, eu estava até comentando com o Gabriel, que me convidou para um evento logo mais ao qual não vai dar para eu ir. Ele conseguiu ser poeta do Baixo Augusta e Praça Roosevelt. O livro dele é bom, se não fosse eu não prefaciava, agora, ele fica relatando, meio no estilo daquele cara, daquele filme do Jim Jarmusch, como é que chamava o filme mesmo? Não, o último filme, esse último que eu homenageei o William Carlos Williams e o Ginsberg. E aí, fica refazendo e mexendo e mudando coisas e o texto vai ficando cada vez mais interessante, entende? E, ao fim e ao cabo, o que no começo seria uma coisa trivial, fica muito interessante, entende? Agora, magicamente, ele também está reconstruindo a cidade, projetando mais a subjetividade nessa realidade. Mas dá, é viável. bom, tudo é possível no campo da criação poética. Meus caros, o meu editor, tem algum comparsa dele por aí? Bom, havia em algum lugar livros meus por aí? E aí, tem, tem, tem ser humano cuidando disso? Ah, sem dúvida. Bom, então, eu ainda fico aqui um pouco, se alguém quiser um autógrafo, e, mais uma vez, foi um prazer, até minha dor nas costas se reduziu, e até a próxima. Espero que tenham gostado. Aplausos. 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 Aplausos.